Ai que baço, ai que baço, que baço, ai que baço Sobe o pano e apareces Rosa Teu corpo lindo ofereces, a plateia te sauda Os homens loucos vibrando, parecem lobos uivando Famintos pra te abraçar Mulheres já desprezadas, contemplam enciumadas Seus homens a te adorar Só eu fico imaginando, só eu estou calmo pensando Como tu foste mudar Assisto espantado e mudo Este festival de carne Do qual a estrela és tu E a delirante plateia Tudo tu ofereces No show do teu corpo nu Mas nessa mulher divina Que aos homens tanto alucina Quando o pano vai baixar Só eu revejo a menina Que eu tirei de uma esquina E que ensinei a beijar No show do teu corpo nu